Olá, agora são 2 horas e 14 minutos, eu falo ao vivo aqui do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte. A reunião ordinária da tarde desta quinta-feira foi aberta há pouco pelo primeiro vice-presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, e agora a gente acompanha a leitura da ata da reunião anterior pelo deputado doutor Jean Freire. Os deputados Arnaldo Silva e outros. O deputado Carlos Henrique, segundo-secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. A seguir, suscita a questão de ordem do deputado Duarte Besti. Nesse passo, o deputado professor Cleide, primeiro-secretário ad hoc, lê a correspondência constante de ofício. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Quando são encaminhados os projetos de lei nº 4.094 a 4.099-2022, os requerimentos nº 12.407, 12.464, 12.469, 12.471, 12.475, 12.477 a 12.502, 12.504, 12.505 e 12.507 a 12.519-2022. O requerimento ordinário nº 1.305, 12.502 e comunicações das comissões de segurança pública, de assuntos municipais, de fiscalização financeira e das comissões extraordinárias das energias renováveis e dos recursos hídricos, das privatizações e de turismo e gastronomia. Proferem discursos o deputado Sábio Souza Cruz, a deputada Celis Laviola, os deputados Oswaldo Lopes, Guilherme da Cunha e Dalmo Ribeiro Silva. Na sequência, suscitam questões de ordem a deputada Beatriz Serqueira e o deputado Elita Arquino. É esgotado o prazo destinado a esta parte, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente informa ao plenário que foram aprovados nos termos parágrafos 1 do artigo 103 do Regimento Interno. Os requerimentos nº 12.466 a 12.468, 12.482 a 12.484, 12.484 a 12.486, 12.488, 12.489, 12.491, 12.492, 12.497 a 12.499, 12.501, 12.502, 12.507 e 12.508, 12.2022 e da ciência das comunicações hoje apresentadas pelas comissões de segurança pública, de assuntos municipais de fiscalização financeira e pelas comissões extraordinárias das energias renovadas e dos recursos hídricos, das privatizações de turismo e gastronomia. Estas informando a conclusão de seus trabalhos e encaminhando, respectivamente, seus relatórios finais. Isto posto, a presidência verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e deputadas para a ordinária de amanhã, dia 15 às 14 horas, com a hora do dia a ser publicada, levando-se à reunião. Em discussão, ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Vou suspender a sessão por alguns minutos para que possamos fazer alguns ajustes aqui na leitura de novos... Depois, o presidente do Tribunal de Justiça... Obrigada. Encaminhando o substitutivo ao projeto de lei 4.000 de 2022, que altera a lei 15.424 de 2004, que dispõe sobre a fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notoriais e de registro, o recolhimento de taxa de fiscalização judiciária e a compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida em lei federal e da outras providências. Essa é a correspondência, presidente. Muito obrigada, deputada. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência informa que foram aprovados conclusivamente nos termos de parágrafo 1 do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos nº 12.522 a 12.527 e 12.538 de 2022, da Comissão de Direitos Humanos, 12.412 de 2022, da Comissão de Segurança Pública. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2022. Eu gostaria, diante de cerrar a reunião, pedir um minuto de silêncio, em homenagem a Padre Piero, que faleceu no último sábado. Padre Piero, um padre italiano, chegou ao Brasil na década de 60, um padre que cumpriu uma função essencial no Vale do Mucuri, principalmente. fiel aos princípios da Igreja Libertadora, fiel aos princípios de Jesus Cristo, um padre adepto à teologia da libertação, às comunidades eclesiais de base. fez um grande trabalho, juntamente com outros padres italianos, em toda essa região do Vale do Mucuri e Vale do Jequitionho. Gostaria de pedir um minuto de silêncio. Gostaria de pedir um minuto de silêncio. Gostaria de pedir um minuto de silêncio. Padre Piero, presente, presente, presente. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de terça-feira, dia 20, às 14 horas, com hora do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Você acompanhou, segundo o vice-presidente, deputado doutor Jean Freire, encerrando a reunião ordinária da tarde desta quinta-feira. E agora também, eu já disse há pouco, está começando lá no auditório José Alencar, mais uma reunião do Assembleia Fiscaliza deste segundo ciclo, mais uma reunião, portanto, da Força de Segurança. Nós vamos então para o auditório José Alencar, onde será sabatinado o coronel Edgar Estevo da Silva, que é o comandante-geral do Corpo de Bombeiros. Vamos acompanhar. Sargento Rodrigues, boa tarde, deputado João Leite. Quero cumprimentar também todos os membros efetivos e suplentes da Comissão de Segurança Pública, que porventura estejam acompanhando remotamente a nossa reunião. Deputada Delegada Sheila, deputado Eli Grilo, deputado Bruno Engler, deputado Rafael Martins, deputado João Magalhães, deputado Bartô, deputado Gustavo Santana, deputado Coronel Sandro. Nossa gratidão pela oportunidade de estarmos aqui para poder falar sobre as ações do Corpo de Bombeiros, dando destaque a esta ação que é o Assembleia Fiscaliza. Para nós é uma oportunidade, em razão da necessidade de dar transparência e dar visibilidade a todas as nossas ações. Nós preparamos uma apresentação, eu já peço que a gente possa iniciar com essa apresentação, para que possamos explanar sobre os dados mais destacados do Corpo de Bombeiros ao longo desse ano de 2022. Próxima, por favor. Nós vamos falar do efetivo, um pouco do planejamento, da expansão operacional e treinamentos. Vamos falar também da logística do Corpo de Bombeiros e da assistência à saúde aos bombeiros militares. Os senhores têm um paper, que os senhores poderão acompanhar cada um dos assuntos que nós estamos explanando. Próxima, por gentileza. Do efetivo, nós vamos falar um detalhamento, déficit atual, medidas de recomposição e escalas de trabalho. Próxima, por favor. Então, hoje, o bombeiro militar de Minas Gerais são 5.768 bombeiros militares, sendo 844 oficiais, 4.924 praças. Entre os oficiais, podemos aqui detalhar que, do QOBM 529, do quadro de oficiais de saúde, são 48, o quadro de oficiais complementares, 184, o quadro de oficiais especialistas, 6, e da reserva, e que estão reconvocados atuando, hoje são 77. Do nosso quadro de praças, bombeiros militares, 4.496, o quadro de praças especialistas, 182, e o quadro de praças da reserva, estão reconvocados, 171. Próxima, por favor. O que se refere ao déficit do nosso efetivo, em termos de oficiais, 17%, oficiais complementares, 25%, oficiais especialistas, 40%, oficiais de saúde, 36%. Praças especialistas, ou melhor, praças do quadro de praças, diretamente, 33%, quadro de praças especialistas, 35%. O déficit, hoje, do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais está na ordem de 27,89%. Próximo. Medidas de recomposição e o ingresso dos novos militares por meio de realização de concursos nos últimos anos. Então, queremos destacar aqui que, durante o ano de 2021, nós tivemos 498 soldados formados, sendo 464 do quadro de praças e 34 do quadro de especialistas. Durante o ano de 2022, 150 soldados formados, e, para 2023, nós temos um concurso autorizado, e já em andamento, para 364, sendo 324 do quadro de praças e 40 do quadro de especialistas. Pode passar, por favor. Em termos dos oficiais, concurso CFO. Então, em 2020, foram 30 cadetes, em 2021, nós tivemos 21 cadetes, mas 10 integrantes do nosso quadro para oficiais de saúde, e, para 2022, concurso autorizado com 21 vagas. Próxima, por favor. Nessa medida de recomposição, então, o saldo, ao longo dos anos, foram formados 1.094 militares, sendo 1.012 soldados e 82 cadetes que saíram aspirantes. Próximo. Ao longo dos últimos quatro anos, então, é essa a situação. O efetivo do Corpo de Bombeiros, em 2019, era 5.739. Em 2020, passou a receber 521. 182 foram para a reserva. Nós tivemos, então, um total de 6.078. Em 2021, nós tivemos 308 como evasão, e tivemos a recomposição de 40, perfazendo um total de 5.810. Em 2022, saíram 205 bombeiros militares, e nós tivemos a inclusão de 175, perfazendo um total de 5.780 militares na instituição. Pode passar? No que se refere à escala de trabalho, elas são disciplinadas pela legislação estadual. A Lei nº 5.301, de 1969, que é o Estatuto dos Militares, fixa a carga em 40 horas. Ela foi atualizada, mas permanece essa carga horária. E o Decreto 463.46 dispõe sobre a jornada de trabalho dos militares do Estado de Minas Gerais também. Bem, não temos qualquer registro de problemas na nossa escala operacional ou administrativa. Próxima. Expansão do serviço operacional com a instalação de novas frações, bem como treinamentos. Próxima. O nosso destaque desde 2019, deputado Sargento Rodrigues, deputado João Leite, é a busca incessante de atender mais e atender melhor. De lá para cá, nós inauguramos diversas frações. Eu quero fazer o destaque que nós tivemos o efetivo, ao longo desse período, praticamente o mesmo. Os senhores puderam observar que a recomposição se deu, mas o efetivo permaneceu bem próximo do que era em 2019. Não obstante, nós aumentamos a nossa expansão, a nossa presença, melhor dizendo. Em 2020, nós inauguramos três frações. Em 2021, nós inauguramos cinco frações. E, em 2022, nós levamos o serviço do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais a mais seis cidades. E a gente destaca elas aqui. Araçuaí, inaugurada em 17 de maio de 1922. Pode passar. Cataguases. Levamos o bombeiro para a cidade de Cataguases em 24 de maio de 2022. Nós levamos o bombeiro também, pode passar, para a cidade de Guanhães, em 14 de junho de 2022. Pode passar. Levamos o bombeiro para a cidade de Capelinha na data de 15 de junho de 1922. Pode passar. Estivemos ou estamos atendendo diretamente São Gonçalo do Rio Abaixo em 28 de junho de 2022, a partir de 28 de junho de 2022. E inauguramos também, no dia 13 de dezembro de 1922, na cidade de Três Marias. Aproveitando a presença aqui do deputado Jean Freire, agradecer por todo o esforço dele nos apoiando na instalação de bombeiros na região norte e nordeste do estado. Araçuaí nós inauguramos. Tudo bem? E tem sido importante para a cidade. Quero cumprimentar também aqui o nosso deputado Antônio Carlos Arantes, primeiro vice-presidente da Assembleia, agradecendo por todo o esforço para que possamos ter a nossa presença também garantida no sul de Minas. Pode passar. Em termos de treinamento, nosso TPB é aquilo que mantém a condição física e a condição de habilidade profissional do nosso militar ao longo do ano para atendimento. Nós temos a grata satisfação de dizer que a nossa academia tem trabalhado de forma incessante. E nós passamos pelo treinamento, esse ano, 5.214 militares em assuntos relativos a combate a incêndio urbano, salvamento aquático, segurança contra incêndio e pânico, legislação institucional, treinamento físico e tiro prático. Pode passar. Os nossos cursos de formação e habilitação continuam também sem qualquer tipo de paralisação, ou seja, estamos dando continuidade em todos os nossos cursos. Então, esse ano, são 82 que estão passando pelo CFO, 82 discentes, cadetes, e 39 passando pelo curso de habilitação de oficiais. Nosso curso de formação de sargento são 30, nosso curso especial de formação de sargento são 50, nosso curso de aperfeiçoamento de sargento são 105, nosso curso de formação de soldados, 150. Essa recomposição do efetivo, mas, principalmente, essa condição de dar habilitação, capacitação para o nosso praça, para o nosso oficial, ela continua incessante. Cabe dizer que bombeiro de Minas hoje é uma referência no Brasil inteiro. Na verdade, bombeiros de outros estados estão vindo aqui para poder treinar conosco. Então, esse é o destaque que precisamos colocar. A nossa academia e a nossa condição de treinamento extrapola o estado de Minas Gerais. Temos contribuído para a boa condição de resposta de bombeiros de todo o Brasil. Antigamente, falávamos muito de bombeiros de Minas ir treinar em São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal. Hoje, temos o transladar dos nossos militares. Hoje, temos bombeiros de outros estados vindo aqui adquirir a capacitação também. Pode passar? Curso de especialização. Nós temos 30 oficiais superiores.